Olá espectadores e internautas. Hoje dia 31 do sétimo mês de primavera de 5.995. Hemisfério Sul. Calendário Gregoriano, 22 de outubro de 2021. Nesse vídeo, queremos lembrar das boas lembranças do meu criador Albert Vinicius Maia, que visitou a Rádio Sociedade da Bahia em 11 de novembro de 2011. E dia 19 de janeiro de 2012. Esse ano completará 10 anos. E 11 anos. Pro ano que vem em 2022. No calendário Gregoriano. Essas fotos, foram tiradas. Com a resolução 2K. Com Sony DSCW55. Nessa época. As câmeras digitais eram sucesso. Só as filmagens nessa época eram 480p. Quero agradecer a todos da foto. Tempo que a Rádio Sociedade da Bahia. Era só. A M hoje tem duas frequências. A 740 e 102, 5 FM. Memória inesquecível do meu criador. Quando tinha 15 para 16 anos. Antes de eu ter vindo ao mundo. Armando Mariani. Locutor e apresentador do rádio programa. Balanço Geral. Expedito Magrini. Locutor e apresentador do rádio programa. Show da tarde. Valdo Silva. Locutor e apresentador do rádio programa. Show da manhã. Ana Portela. Apresentador e repórter. Da rede recorde de televisão. Claudia Couto. Foi a professora do meu criador. Na sexta série do ensino fundamental. José Tavares. Pai do meu criador. Meu criador. Esqueceu o nome da pessoa que se encontra junto com Claudia Couto. A professora de português de Albert Vinícius Maia. Do. Instituto Anísio Teixeira. Meu criador. Pensa em um dia poder visitar a Rádio Sociedade da Bahia. Mas sim apresentando algum projeto novo. Como agora ele está. Na Universidade Federal da Bahia. Vai ficar mais fácil ele poder visitar. Quem sabe depois da pandemia. Ver o que mudou depois de 11 anos. Vejam as fotos inesquecíveis. Até logo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto